Música 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 O chão é medo das paredes se moveram, e todos os paredes são os outros. Só que tem um homem amado, o empregado da palavra vai nos chamar, e vai nos perguntar, o que é que fizemos para sair daqui? Eu não sei, eu não sou o senhor, eu não sou o senhor. Desceu na terra, ele é marido inteiro, forte e majestuoso, meu Deus, morro ao pior, o que é que fizemos para sair daqui? Não, não sei. Desculpa, não dei si, eu não se sentado, eu não se sento a barra do Senhor, esse norte de根 são os atendidos, amém, afina a viel Other, eu conheço, um homem do senhor, eu não sei, eu não sei, eu não sei mais, mas só um così homem to pensar na Polypsom, então eu entro a bye, O Senhor chegou, chegou, chegou Não tem missão, é depressão E se curar o valor do Senhor O Senhor chegou, chegou O Senhor chegou, chegou Não tem missão, é depressão E se curar o valor do Senhor E se curar o valor do Senhor E se curar o valor do Senhor